A investidores nacionais e estrangeiros, representantes do governo apresentaram as oportunidades em áreas como rodovias, ferrovias, portos, aeroportos, energia, petróleo e gás. O ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência destacou que hoje existe um novo formato de associação entre os setores público e privado, por meio do Programa de Parcerias de Investimentos, o PPI. Não havia outra alternativa senão criar um ambiente de negócios favorável para que houvesse uma participação da iniciativa privada, do capital privado, em programas de infraestrutura que são programas altamente geradores de emprego. Com medidas para dar mais transparência e concorrência, maior governança, além de regras claras e atrativas para os investidores, os resultados já têm sido percebidos, como nos bem-sucedidos leilões de aeroportos e eletricidade. Isso melhora a financiabilidade, reduz a necessidade de capex, de investimentos de capital, num primeiro momento. Trabalhamos também com taxas de retorno mais próximas da realidade do mercado e estimulando a competição. Durante os debates, especialistas afirmaram que o país tem demanda por infraestrutura e a implantação dessa infraestrutura, além de atrair investimentos e gerar emprego e renda, pode melhorar a competitividade dos produtos brasileiros e a qualidade dos serviços públicos prestados ao cidadão. O ministro dos transportes, portos e aviação civil reforçou que este é o momento certo para se investir em infraestrutura no Brasil e que há bons projetos no país. Nós tivemos um incremento de mais de 500% de capital externo investido em projetos de infraestrutura no Brasil. Nós temos um programa de parcerias de investimento, o PPI, um programa criado pelo governo do presidente Michel Temer, com foco na infraestrutura e que até o momento está absolutamente dentro do cronograma, garantindo previsibilidade para o investidor, segurança jurídica, que é isso justamente que o investidor de longo prazo precisa e ele tem sido um sucesso.